Bom, tem um negócio que eu acho que é um tópico interessante, que é de alguém que vocês zoaram e que hoje eu acho que fica meio puto com isso, que é o Rubinho Barrichello. Puta, é. Sabe, é a verdade seguinte, o Rubinho, cara, ele levou 10 anos pra reclamar, cara. Entendeu? Entendeu? Aí fica complicado, né, cara? Filha da puta. É foda. Mas, tipo, vocês acham mesmo que ele era um péssimo? O negócio é o seguinte, não, não, não acho... O negócio do Rubinho, o Rubinho, inclusive, assim, ele foi reclamar lá no Rafinha Baixo, e a verdade é a seguinte, ele não contou que aquela briga já tinha acabado. Já tinha acabado, a gente realmente zoava com ele e tal, aí teve um momento que a gente fez as pazes, ele fez uma participação no Caceta, entendeu? Porque a gente tinha, o Reinaldo fazia o Rubinho pé de chinelo, entendeu? E aí teve um dia que ele foi no programa, aceitou, e eles fizeram uma disputa. O Rubinho pé de chinelo perdeu pro Rubinho Barrichello, entendeu? A questão do Rubinho, que aconteceu, foi que ele pegou um legado pesado demais, sabe? A morte do Ayrton Senna, que era, porra, o Pelé do automobilismo, entendeu? E aí, de repente, veio o Rubinho Barrichello, que é o Gabigol do automobilismo. Que é foda ainda. Muito foda, inclusive, é. Então, é isso que eu tô falando, mas, porra, vamos guardar as proporções. Então, eu acho que aquela, eu acho que o Brasil jogou uma expectativa muito pesada no ombro do Rubinho, entendeu? É, ele queria ser alguém mais foda. Agora, é o seguinte, cara, a gente é no programa de humor, sabe? A gente não tava, sabe, quer ver a verdade, eu vi o Fantástico, o Jornal Nacional e tal, sabe? A gente não tinha compromisso com a verdade. Esse negócio de humorista ter compromisso com a verdade é coisa recente, entendeu? Porque agora cobram que o humorista fale a verdade, mas os ministros, o presidente, podem mentir à vontade. Eu não consigo entender essa lógica, mas tudo bem, vamos nessa. Né? É, bom, ele chegava em segundo lugar algumas vezes, né? Chegava, mas uma coisa que irritava também é que ele, porra, liberava pro Schumacher, né? É, que eu acho que talvez na equipe esse era o papel dele, tá ligado? Mas eu duvido que se o Ayrton Senna, a equipe falasse com ele, abre pro Schumacher, eu duvido que ele abrisse, duvido. É. Essa que é a questão, entendeu? Ele tava disposto a ir até a morte, né? Aí ele falava, meu irmão, tá, se ele vier, se ele for bom, ele me passa. Se ele não for bom, ele não vai me passar, não. Agora, enfim, eu tô falando aqui, a gente não sabe, a gente não sabe os acordos, não sabe, sabe? Não queria, entendeu? Tô velho demais pra criar e ficar alimentando confusão. Tá, Rubinho, ó, sabe? Pô, o cara tem bom humor, o cara é divertido. Sim, e hoje ele é considerado uma lenda da Fórmula 1, né? Exato. É, é porque assim, ele tem uma carreira extremamente vitoriosa em todos os lugares, só que não na Fórmula 1. Tá. Isso é bom? Mas ele, na Fórmula 1, ele tem um ótimo desempenho, maior do que a maioria. Maior do que a maioria. Ele é um dos maiores atletas do mundo, né? É que nem o Zico. Cadê a Copa do Mundo? Não tem Copa do Mundo. É o teu negócio, entendeu? Sabe?